Música Fala galera, estou aqui novamente da Villa Children's Home Hoje vai ser uma manhã diferente Porque nós vamos agora na parte da manhã visitar Três lugares Pelo menos é a nossa intenção Nós vamos até o que seria um mercado de uma feira de rua local que eles têm Que é muito popular E a gente também vai numa fazenda que colhe chá E também eu acho que essa é a parte mais delicada do nosso passeio de hoje A gente vai visitar um lugar onde ele morava Que é considerado um pouco perigoso Não perigoso para eles, mas se a gente for comparar do lugar onde eu estou Do lugar onde a gente vai Eles têm zonas de bares e de prostituição E a gente vai conhecer a família de uma das meninas Que eles ajudam aqui Que ela aparentemente está envolvida na área da prostituição A irmã conseguiu sair de lá Mas infelizmente a outra irmã, se eu não me engano são duas irmãs, ainda estão lá E a gente vai entender como que elas vivem lá Fazer um passeio, um tour Então se porventura vocês perceberem que eu estou tentando esconder um pouco minha câmera Ou se de repente a gente parar a gravação É porque eu avistei Ou o Davila avistou alguma coisa Que a gente deve se preocupar E eu guardei minha câmera Mas aparentemente é um lugar tranquilo De se andar Mesmo com essas questões Então hoje é um tour diferente É para vocês conhecerem Locais aqui da região Que são do cotidiano deles Mas que Não estão aqui dentro do Davila Então a gente vai para lá E vocês vão conhecer um pouquinho desse espaço Beleza? Então você me segue até lá Bora! Bom, a gente está saindo agora Estamos indo para a cidade E o jeito mais prático de ir para lá É de moto Então a gente está indo ali para o centro Para pegar uma moto Bora! Bom, a gente já está preparado para Nossa primeira parada Ok? Eu vou filmar você, ok? Diga oi para a câmera Diga oi! Você vai ser famoso no Brasil Ah, Pariaco! Vamos lá! See you too! Ok Let's go! A gente acabou de chegar aqui no Market Que é o mercado principal de rua Que eles usam aqui Em Bomé E é bem agitado Tem bastante gente E vocês vão poder perceber Que tem movimentação Para tudo quanto é lado por aqui Então você acompanha a gente aí Nessa caminhada Pelo supermercado Bom, a gente está agora Numa parte Aqui do Da feira de rua deles Onde Especificamente Eles vendem só vacas Então você vai encontrar Nesse espaço aqui Pessoas querendo vender Ou leite Ou carne Então as pessoas vêm aqui Para vender seus animais Ou para comprar animais Basicamente A feira de rua aqui É dividida em três setores Uma é a parte dos animais Onde eles vendem animais Outra é a parte das roupas Onde normalmente eles vendem Casacos, calças, enfim E a outra parte É a parte de comida Onde é como se fosse uma praça de alimentação Um pouco mais rústica Agora a gente está na parte Na parte da feira Onde eles vendem animais também Só que diferente Daquele lado lá Eles vendem Ovelhas aqui Onde eles vendem animais Essa mulher Está dizendo que ela também é parte Do grupo de empresários E que realmente Há baixas vendas Nessa sezão E aí ela está atributando As baixas vendas Para as invasões E outras crises econômicas Nesse país D'avila perguntou Ela é uma das responsáveis Por coordenar A equipe de vendas Das ovelhas E ele disse que Nesse mês As vendas foram bem baixas Para a venda de ovelhas E quanto para cada Ovelhas? 15 mil 1.500 Ok 1.500 1.500 Ok Ok 1.000 1.000 1.000 Ok Ok Então Cada Cada ovelhinha aqui Custa em torno de 1.000 Que é a moeda local E Bom Para eles Até um preço só aceitável Mas mesmo com A baixa da venda Da ovelha As vendas estão ruins Por aqui É verdade Essas ovelhas Que estão aqui Eles me explicaram Que elas têm Essas marquinhas Nas costas Porque Elas já foram vendidas Então Todas essas ovelhas Aqui com a marquinha Vermelha Nas costas Já são vendidas Então elas são retiradas Do meio das outras É assim que funciona O mercado de venda De ovelhas Aqui Agora a gente está na frente De um tanque Que eles utilizam Para Com produtos químicos Eles trazem As vacas Os gados Para cá E Eles colocam Naquela ponta As vacas Atravessam Aqui Para tirar Todos os parasitas Que existem No animal Então Você paga um valor Quanto Eles pagam Para 20 chilenos Por 20 chilenos Por Por Ok Eles pagam 20 chilenos Por Cabeça de gado Cabeça de vaca E Assim que você compra Você tem a oportunidade De Já levar seu animal Limpinho Sem nenhum parasita É prático É bem prático Andando aqui pelo Pelo Mercado de rua A gente descobre que Eles também tem A nossa tradicional Piabinha Eles tem esse tipo de peixinho E eles tem esse daqui também Mais uma coisa que a gente tem em comum Com o pessoal aqui do Quênia Piaba Nesse espaço aqui É onde eles vendem água Então Se você quer água Você paga 5 chilenos Para encher Um galão daqueles Eles deixam água Vem daqui É a pessoa que fiscaliza Por 5 chilenos Eu acho até um preço Radoável Galão desse Com água potável Aqui É um preço Bem Bem aceitável Olá 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 Eu sou de Espanha Você é de Espanha? Eu sou de Brasília 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 Você conhece o nome Brasília Não é pessoal Não é pessoal Você sabe quando você menciona Brasília 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 Oh, eu olho? Ah, ok O que ele diz? Eu olho como Neymar É verdade Quem é Neymar? Você acha que eu me pareço como Daniel Alves? Não Você me parece como Neymar Oh, não Eu não tenho dinheiro Você gostou? Eu gostei